Música Representante membro do Parlamento Rússia-ASEAN se apoia e desenvolve internet IHA Timor-Leste. Sábado, Presidente da República, José Ramuzorta, a Lá Suromoto, a delegação, membro do Grupo Parlamentar ASEAN, onde discute com a apoia do Timor-Leste. Representante membro do Parlamento Rússia-ASEAN, prioridade nebeda-oluc, mcsei ajuda a desenvolver internet IHA Timor-Leste. Nós estaríamos aqui desde hoje até o 3º de outubro, e estaríamos reunindo com diversos stakeholders, e nós estamos particularmente interessados para olhar o desenvolvimento da liberdade internet IHA Timor-Leste. E, novamente, quero agradecer o tempo valioso o tempo que foi dado pelo Presidente, em compartilhar com alguns dos seus views sobre o que está acontecendo no Timor-Leste, os desenvolvimentos, e o seu forte compromisso para os direitos humanos. é o número 1 em termos de liberdade internet IHA Timor-Leste, e o nosso próprio país, nós nos Filipinos, também podemos promover internet como um empoderoso, e que pode ser usado para o benefício dos nossos constituentos e queridos cidadãos. o representante IHA Timor-Leste, se continua a ser um maluco líder político no membro do Parlamento Sira, no Né Beleirona Hanoi Sira, com a capacidade de internet IHA Timor-Leste. Antes, a ASEAN-MOS simuou na Timor-Leste, o de saem membro da organização regional, o Estatuto Observador, no se saem membro permanente, e a Tinerinho Rua, Rua Núria, em Lima. Celina Lopes, Jacinto Fuga, GMN.